Boa noite, boa noite, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma quarta-feira do Repartir, onde você tem essa nova modalidade, essa nova dinâmica de 40 minutos, sendo 21 de palavra, muita palavra que é resistência, que é a palavra que sai da boca de Deus, que é a palavra permanente, a palavra que permanece, a palavra que é a base sólida e firme de todo o fundamento da palavra estabelecida, da palavra criada, da palavra vivida e da palavra manifesta, então tudo foi formado pelo poder da palavra, então nós estamos vivendo a manifestação de Sião, que nada mais é que a sua vinda, a sua expansão, do reino de Deus, da que vai se consumar na Nova Jerusalém, então quarta-feira, meu Deus, quarta-feira onde você tem essa palavra do trono, estabelecer o trono, sim, o trono inabalável, o trono que não treme, o trono que não se abala, tudo se abala, mas o trono, o trono do Altíssimo, é inabalável, inatingível, inalcançável, nada e ninguém pode ser elevado acima daquele que é mais elevado, que é o Altíssimo, então nessa quarta-feira do trono, nós vamos falar de estabelecer o trono que manifesta o inabalável, meu Deus, que não admite ser dividido, sim, o trono ele permanece para uma solidez, para fundamentar, e tudo que é fundamentado, tudo que é parametrizado, tudo que é firmado, solidificado, constituído, não pode ser dividido, glória a Deus, e você teve essa semana, a segunda-feira, do fundamento, do dispensar divino, para manifestar esse ano, então o divino é dispensado, Cristo foi dispensado em nós, foi derramado dentro de nós, para que nós fôssemos essa unidade, esse ser um com ele, como ele dizia, como pai e ele eram um, são um, somos um, todos somos um, porque ele é o unigênito, que se transforma em primogênito de todos os irmãos, daquele que tem a primazia, o unigênito, que tem a primazia de todas as coisas, em nome de Jesus, e na terça-feira, a proteção da vida, que não se contamina com a manifestação do dia mau, o dia mau está em todos os lugares, você, nesse cenário atual, nós vemos essas tragédias, essas catástrofes, o dia mau, o dia é mau, todos os dias são maus, Jesus fala, basta a cada dia, o seu próprio mal, por quê? Porque o mundo jaz no maligno, e Jesus bem vai dizer, nesse mundo, o maligno, o príncipe vem, e ele nada tem em mim, e o mundo, o sistema mundo, criado, manipulado, forjado, organizado por Satanás, o sistema de Lúcifer, esse sistema mundo que governa, regido pelas suas mãos, é claro que Deus tem o poder sobre tudo isso, tudo tem um período, tudo tem um templo, tudo vai ter um fim, haverá fim para todas essas coisas, menos para a palavra de Deus, então, o mundo jaz no maligno, por isso que foi falado do dia mau, e hoje nós vamos falar do reino que não pode ser dividido, glória a Deus, e nossa palavra está em Hebreus, você pode ler lá, a palavra em Hebreus 12, do 28 ao 29, e de 1 Reis 3, 6 a 28, que tem lá uma passagem muito interessante, que eu vou ler para você, já já, então vamos começar aqui, com Hebreus 12, que diz, Aquele cuja voz abalou, então o que? A terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu, ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas que são abaláveis, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas, permaneçam, então, tudo é abalado, para quê? Para o que é sólido, permaneça, tudo é chacoalhado, para que o que é sólido, permaneça, o terremoto, ele tira todas as coisas do lugar, as coisas que estão embaixo, coloca para cima, as coisas que estão em cima, coloca para baixo, tudo se abala, e o céu e a terra também se abalam, mas sabe o que não se abala? Sabe o que não para? Sabe o que não pode ser tocado? Sabe o que não pode ser atingido? Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, elas não são abaláveis, porque o céu e a terra vai passar, como nós lemos aqui, farei abalar não só a terra, mas também o céu, as coisas da terra, tudo que foi feito, tudo que foi manifestado, será abalado, todos os fundamentos serão abalados, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos o que? A graça, o favor, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, como? Com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, então, ele fala que ele vai abalar os céus e a terra, todas as coisas que são pautadas, de serem abaladas, mais nós recebemos um reino que é inabalável, um reino que não pode ser abalado, porque ele é sólido, ele é firmado, ele é fundamentado, está dentro de nós, que privilégio ter esse reino dentro de nós e manifestar o reino de Deus em todos os lugares, pelo poder da palavra, pelo poder do que recebemos, pelo poder da semente, da igreja que na figura da mulher recebe essa semente, gera essa semente e devolve o fruto, meu Deus, como é bom esse sistema maravilhoso, perfeito que Deus fez, de colocar um grande útero, um grande ventre frutífero que é a igreja, que recebe a palavra de Jesus, que recebe a palavra, a semente emitida, a semente santa, que vai gerar e vai produzir o que? O testemunho, meu Deus, que o Senhor nos ajude todos os dias a produzir esse testemunho, a entregar um testemunho, a responder realmente como o Senhor quer que nós venhamos, a responder os eventos, os ciclos, todas as coisas que o Senhor nos ajude a responder, como precisa ser respondido, em Salmos fala assim, Senhor, ponha um guarda a minha boca, por quê? Porque é da nossa boca que procede todas as coisas, a boca vai expressar do que está cheio o coração, então, eu e você precisamos estar cheios desse reino inabalável, sólido, ter palavras sólidas, ter palavras de precisão, ter palavras de orientação, porque a palavra de Deus, ela é apta para corrigir, exortar, consolar, edificar, e essa é a espada que o Senhor nos deu, essa possibilidade de manusear essa palavra, de ter a palavra, de ter a vida, o que é a plenitude? É quando eu tenho uma palavra, e essa palavra é enxertada de tal maneira, que ela passa a fazer parte de mim, ela passa a fazer parte de nós, e nós sejamos essa própria palavra, então, o Hebreus vai continuar dizendo, com temor, e santo tremor, porque Deus é um fogo consumidor, então, é pela graça, porque é pela fé, a fé é pela graça, pela graça, seus salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus, que Deus nos deu para receber essa tão sublime salvação, e ter essa palavra, então, eu vou manifestar uma palavra que vai combater a divisão, que vai combater a desunião, que vai combater a queda, porque a origem da divisão, sabe onde está? Está na queda, está lá no início, a queda, o sistema de Satanás, por causa da queda de Lúcifer, a institui a divisão primária, separa o homem de Deus, separa o homem, porque estava ali no jardim, o homem com Deus, coberto de glória, naquela intimidade, que a aliança promove, na intimidade que a aliança dá, coberto de glória, e o inimigo vem, com a sua queda ali, trazer essa divisão, que é a primeira divisão, a divisão primária, da glória de Deus no homem, no Éden, que perde o que? a cobertura de glória, e ele é o que? Expulso, é tirado da presença, então o que Satanás faz? Ele institui a queda, lá na origem, lá atrás, para que nós todos, não gozássemos, da intimidade, de uma aliança, porque quando eu estou, numa aliança, eu vou viver o desfrute, da aliança, vou viver o gozo, da aliança, vou viver a semente, da aliança, e eu vou dar o frute, que é a consequência, causa da aliança, e por que o inimigo, coloca tanta confusão, divisão e contenda, desde os primórdios, para que? Para que nós não venhamos gerar, para que nós não venhamos receber a semente, não recebendo a semente, não vai ter fruto, não vai ter fruto, não produzir resultado, não produzir um resultado, não tem testemunho, não tem, desde sempre, lá na queda, ele vai trazer, essa divisão, depois, ele começa a implantar também, a divisão, na grande confusão de Babel, de Babilônia, naquela confusão, na torre, onde o homem começa a construir, querendo chegar até o topo, do céu, querendo ser elevado, e começa a falar, numa língua divisória, querendo construir, um reinado para si, algo para si, algo para o seu ego, algo para a sua adoração, outra divisão, que é essa grande Babel, da grande, porque toda divisão, traz confusão, e Babel é essa grande confusão, que gera destruição, que gera morte, que separa, a vida do homem de Deus, e quer nos levar, para essa morte, porque Satanás, veio para matar, roubar, e destruir, destruindo tudo, no poder de uma fúria, avassaladora, tirando o homem, da cobertura, da glória, da presença, da aliança, da comunhão, então, que nome de Jesus, nós venhamos resistir, firmes e fortes, contra essa malignidade, essas situações, que vem todos os dias, querer fazer, com que nós venhamos responder, na carne, na alma, menos no espírito, mas eu vou responder, como aquela mulher, que dizia, vai tudo bem, aquela Tsunamita, estava com uma criança, morta na sua casa, sabe o que ela falou, no caminho, para a Geazi, Geazi perguntou, Eliseu fala, olha, a mulher vem vindo, aí Geazi vai, encontra e pergunta, vai tudo bem, e uma mulher, com uma criança morta, na sua casa, vai tudo bem, porque, ela não validou, aquela morte, ela não validou, aquela situação, porque ela sabia, onde ela ia, encontrar vida, na palavra, profética, dada pela boca, de Eliseu, porque foi através, de Eliseu mesmo, que aquela mulher, concebeu, e ela, recebe aquela semente, gera aquela semente, daquela palavra, depois acontece, e a morte, e ela vai, na fonte, ela vai, na palavra profética, buscar, a vida, a ressurreição, vai buscar, a marca daquilo, que ela recebeu, de fato, ela vai caminhando, uma mulher, já pensou, que força dessa mulher, com um filho morto, dizer, vai tudo bem, então, em nome de Jesus, eu não vou validar, a situação de morte, que é a grande divisão, eu vou validar, o mundo espiritual, eu vou validar, não que a situação, que o meu olho vê, a situação de tragédia, a situação de calamidade, mas eu vou validar, os cenários espirituais, eu vou validar, o que eu vejo, pela fé, porque a palavra, diz que nós, não andamos por vista, nós andamos, por fé, então, continua falando aqui, então, dessas grandes quedas, satanás, institui a queda, na divisão, do homem com Deus, a divisão, do jardim do Ed, aí coloca também, a divisão, da religião, porque é o contrário, que fala aqui, religião é religar o homem a Deus, não, religião é dividir, divide, separa, sabe por quê? Porque Colossenses 2,20 vai dizer, do 2,20 ao 23, se pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda, de ordenanças, como se vivesse no mundo, tais como, não toques, não proves, não manuseies, as quais, coisas, todas, perecem pelo uso, segundo, os preceitos, e doutrinas, de homem, não religa nada, religa, o ego, religa a satisfação, religa, o endeusamento, dos deuses, que o homem promove, para si, mas não religa, com a árvore, da vida, somente Jesus, que abre o caminho, e nos liga, a vida, nos liga ao Pai, nos leva ao Pai, pelo seu sacrifício, pela eternidade, que ele já nos concedeu, antes da fundação do mundo, ele abre o caminho, é o caminho, da árvore da vida, não é do bem, não é do mal, mas é o caminho, da árvore da vida, quem de mim se alimenta, de mim viverá, quem de mim se alimenta, de mim viverá, quem come de mim, viverá por mim, e é isso, Jesus vem nos ligar ao Pai, nos ligar a vida, nos ligar a árvore da vida, nos ligar, aonde tem realmente, um manancial de vida, para que eu possa, me alimentar, em nome de Jesus, então eu quero ler para você aqui, essa passagem, de 1ª Reis 3, de 16 ao 28, que vai dizer assim, então vieram duas prostitutas ao rei, e se puseram perante ele, disse-lhe uma das mulheres, ah Senhor meu, eu e essa mulher, moramos na mesma casa, onde dei a luz a um filho, no terceiro dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho, estávamos juntas, nenhuma outra pessoa, se achava conosco na casa, somente nós, ambas, estávamos ali, de noite, morreu o filho, desta mulher, porquanto se deitara sobre ele, levantou-se a meia noite, e enquanto dormia tua serva, tirou-me o meu filho do meu lado, e deitou nos seus braços, e ao seu filho morto, deitou nos meus, levantando-se de madrugada, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que dera a luz, porque a mãe conhece o filho, então disse a mulher, não, mas o vivo é meu filho, o teu é morto, porém esta disse, não, o morto é teu filho, e ficou aquela confusão, não o vivo é meu, não o morto é meu, diante de Salomão, aí no versículo 4, disse mais o rei, trazei uma espada, olha aqui a espada, da palavra, a palavra que é o árbitro, trouxeram-lhe uma espada, adiante do rei, disse-lhe o rei, dividi em duas partes, e o menino vivo, e daí a metade a uma, e a metade a outra, então a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei, porque o amor materno, se aguçou pelo seu filho, ah senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por morto, não mateis, porém a outra dizia, nem meu e não teu, seja dividido, então, respondeu o rei, dai a primeira ao menino vivo, não mateis, porque essa é a sua mãe, então, nós vemos aqui um cenário, de morte, que a mulher, nós vemos um filho, nós vemos aqui, vários tempos e ciclos, ciclos de situações, vai falar aqui, no terceiro dia, depois do meu parto, a criança nasce no terceiro dia, e de noite, nasce no dia, nasce na marca daquele, que traz a vida, e a noite morre, nas trevas morre, porque as trevas, traz a divisão, e a assolação, nas suas noites, depois fala, de noite morreu o filho, dessa mulher, e levantou-se a meia noite, no meio do ciclo, enquanto dormia, e ela levantou de noite, e fez a troca, colocou o filho morto, mas de madrugada, ela levanta, para dar de mamar, e não repara, e de manhã, ela percebe, que não é o seu filho, então, nós vemos aqui, o cenário, daquela, que não tem amor, porque, não gerou a vida, eu não gero a vida, eu não vou ter amor, mais o instinto materno, da outra mãe, fala pelo seu filho, porque, a voz da igreja, vai clamar, pelo fruto, a voz da igreja, vai clamar, pelo fruto, que Deus quer produzir, em nós, sim, sempre a voz da igreja, vai clamar, porque, porque o Senhor, vai fazer, com que, a igreja realmente clame, com que a igreja, realmente busque, a presença dele, a igreja, vai clamar, a voz da que gera, clama, a voz da que dá, a luz, clama, a voz da mãe, e nós somos, a igreja, que vai clamar, pelos frutos, que vai gerar, e vai entregar, e vai preservar, com a vida, o fruto, porque o fruto, é para o pai, porque a semente, veio dele, então, a igreja, vai clamar, mas, o que nós temos aqui, o que vai julgar, o que vai julgar, e tirar, e expulsar, toda divisão, e trazer, toda anonimidade, e equilíbrio, é a palavra, porque o rei falou, trazer-me uma espada, o que é essa espada, se não é espada, que sai, da boca de Deus, que divide, que separa, espírito, alma e corpo, e o que permanece, somente o que é inabalável, permanece, o espírito, a espada, vai julgar, a espada, é o árbitro, porque ela não pode passar, ela jamais vai passar, porque tudo passa, menos a palavra, então a espada, vai dividir, e vai tirar a divisão, vai tirar a carne, vai tirar o ego, vai tirar a morte, vai tirar as situações de alma, a demanda, e o que vai permanecer, o espírito, porque, é a parte da eternidade, que está dentro de nós, é a parte da eternidade, que nós carregamos, porque igreja, Assis fala, que Deus coloca a eternidade, no coração do homem, e aqueles que recebem, o sopro de vida, tem a eternidade, tem o reino inabalável, dentro de si, o reino é que a palavra, é firme, é sólida, e a palavra, julga, por isso ele fala, trazei-me a espada, a espada difere, a espada separa, a espada permanece, a espada é o árbitro, dos nossos corações, que sonda a nossa mente, que perscruta, todas as coisas, então a voz, da que gera, que vai clamar, a voz daquela, que quer realmente, a vida, porque, aquela mulher falou, não, matei, não quero, vou matar, por quê? Porque ele não era do seu vento, não era do seu fruto, era a divisão, mas a própria, aquela que gera, ela está disposta a entregar, para que o fruto, seja o pai, ela vai dar, ela vai derramar, ela vai dar de si o fruto, porque o vento dela, é para uma utilidade, para gerar, e ela vai entregar, esse fruto, Jesus, enquanto crescia, no vento de Maria, Maria diminuía, e o fruto crescia, o fruto se expandia, então, o fruto que vai falar, o fruto vai promover, a arbitrariedade, a paz, a palavra de seja, a palavra de Deus, o árbitro dos nossos corações, e a paz de Deus, que acede todo entendimento, guardará, os vossos corações, e as vossas mentes, em Cristo Jesus, porque, é a palavra, que sai da boca de Deus, ela não vai voltar vazia, então, eu tenho um firme fundamento, das coisas, que eu não vejo, mas uma das coisas, que eu espero, porque, eu recebo a palavra da fé, pelo que eu ouvi, pelo que eu germinei, pelo que o Senhor, eu colocou no meu ventre, e eu vou gerar, sólida na palavra, sabendo que, todas as situações, são efêmeras, passageiras, abaláveis, mas, eu vou crer na palavra, que até o fim, vai ser validado, pela boca de Deus, ela que vai julgar, ela que é o limiar, ela que é o parâmetro, ela que é a referência, os caminhos, são diferentes, mas a referência, é a palavra, que sai da boca de Deus, que nunca vai voltar vazia, então, glória a Deus, porque eu tenho essa palavra, você tem essa palavra, essa semente, que eu recebi, meu Deus, que nós geramos, e que nós repartimos, que nós distribuímos, que nós damos, que nós damos, a nossa volta, que nós geramos, para entregar, para dar, para manifestar, para abençoar, meu Deus, como é bom, quando alguém recebe uma palavra, quando alguém é fortalecido, por uma palavra, quando alguém recebe uma oração, você fala, meu Deus, como é bom, é manifestar, esse verbo, manifestar essa palavra, ser essa palavra, então, que a nossa oração, seja essa, Senhor, eu quero ser a palavra, eu quero ter a palavra, de tal forma, dentro de mim, que eu seja essa palavra, Senhor, e nós vamos vencer, até o fim, toda divisão, combatendo, pela espada afiada, que sai, da boca de Deus, glória a Deus, e nisso, você vai derramar, a sua oferta, a sua entrega, o seu dízimo, derrama mesmo, derrama, porque você não tem, o que você retém, e você tem, o que você derrama, e Deus vai sempre dar mais, nós queremos aqui, compartilhar, não uma necessidade, mas compartilhar, uma responsabilidade, e você que recebe, essa palavra, abençoa os irmãos, a chave pix, igrejavinheda, arroba, gmail.com, igrejavinheda, arroba, gmail.com, e também, tem o celular, o celular, a 199-9173-9765, grava aí, esse novo número, 199-9173-9765, é o nosso pix, onde você vai abençoar, igrejavinheda, arroba, gmail.com, e chave pix, no novo celular, 199-9173-9765, Belô, criações do Nubank, abençoe, porque Deus ama, a quem dá com alegria, que Deus abençoe, você possa ser nutrido, com essa palavra, xalão, xalão, xalão. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse dia, Senhor, nesse dia, se buscamos, invocamos a sua face, nessa semana, Senhor, da manifestação de Sião, onde, meu Deus, queremos mesmo, desejamos mesmo, Senhor, de todo o nosso corpo, alma e espírito, manifestação de Sião em nós, Senhor, que sabemos, meu Deus, que converge e comina, na nova de Jesus, Jerusalém, que desce do céu, Senhor, na verdade, Senhor, meu Deus, desce mesmo, para habitar entre nós, Senhor, conosco, Senhor, porque sempre foi, da sua vontade, esse descer no homem, esse manifestar no homem, esse coabitar, esse coenerir, esse existir dentro do homem, Senhor, nessa mescla tão poderosa, tão divina, Senhor, desse dispensar divino, no homem tripartido, Senhor, obrigado, Jesus, porque o Senhor quis assim, que todas as coisas fossem dessa forma, Senhor, nos escolher esses pequenos, Senhor, e menores, Senhor, em todas as situações, mas coroado de glória, Senhor, meu Deus, porque dentro desse vaso tão frágil, Senhor, tão limitado, Senhor, tão pequeno, Senhor, tão inferior, Pai, habita a excelência do poder de Deus, o tesouro de Cristo, a glória de Deus, porque Cristo sim, é esperança da glória em nós, Pai, por isso, ó Abba, ó Boaba, Senhor, nós clamamos a Tua presença, nós clamamos o Teu reino, nós clamamos essa manifestação, Senhor, nós clamamos, meu Deus, essa revelação, essa expansão, Senhor, de Sião dentro de nós, Senhor, dessa manifestação, Pai, porque, meu Deus, a terra espera com expectativa a manifestação dos Seus filhos, Senhor, daqueles que carregam dentro de Si, Senhor, o reino de Deus e a Sua justiça, porque esse reino foi implantado dentro de nós, colocado e foi soprado dentro de nós, Pai, meu Deus, nós queremos orar, Senhor, porque sim, Senhor, estabelecendo o trono que manifesta o inabalável, que não admite ser dividido, porque o trono, no trono de justiça, não há divisão, a retidão, a equidade, justiça, Senhor, é o Teu nome, justiça te cobre, justiça te veste, o Teu nome é justiça, Senhor, a retidão, inabalável, Senhor, insondável, Senhor, inalcançável pelo ser humano, Senhor, por isso, Senhor, abala mesmo, Senhor, aquele cujo a voz abalou, então a terra, agora, porém, promete, dizendo ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu, Senhor, porque tudo será abalado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é firmada, estabelecida para sempre no céu, Senhor, a palavra, Senhor, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaláveis, abaladas, que se deslocam, Senhor, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaláveis, permaneçam, e o Seu trono, o Seu reino, a Sua justiça, a Sua fidelidade, Senhor, o Seu parâmetro, Senhor, tão santíssimo, Senhor, tão estabelecido, Senhor, desde o início, Senhor, Tu és, meu Deus, a eternidade passada, a eternidade presente, Tu és a eternidade futura, Senhor, que já está dentro de nós, Pai, porque nós recebemos um reino inabalável, meu Deus, nos ajuda a reter pela graça, Senhor, pela qual servamos a Ti, nos ensina a servir de modo agradável, com reverência, santo temor, porque o Senhor é fogo consumidor, Pai, que queima mesmo toda a palha, toda a madeira, tudo que é obra morta, Senhor, queima mesmo com o Teu fogo, toda a sujidade que há em nós, Senhor, meu Deus, queima, e só fica o que é permanente, só fica o que é sólido, o que é estável, meu Deus, obrigado, porque nós, a igreja noiva, somos guiadas e dirigidas, meu Deus, por um cabeça que é Cristo, Senhor, que não tem oscilação, não tem variação, não tem sombra de mudança, Senhor, Tu és reto para sempre, eternamente, habita, Senhor, meu Deus, por isso, Pai, nos dá mesmo essa fortaleza, Senhor, de Sião que nos preserva, de Sião que nos cobre, que nos alimenta, que nos veste, que nos completa, de Sião que é a nossa maior alegria, Senhor, nos alegramos, porque temos Sião que nos alega, Senhor, temos as portas da eternidade, Senhor, temos os fundamentos inabaláveis, Senhor, temos os fundamentos, temos os muros da proteção, e o trono da justiça, Senhor, meu Deus, obrigado porque Te queremos, Te desejamos e Te temos, Senhor, porque Tu és o que era, o que há de ser, Tu és o que há de vir, obrigado, Senhor, porque a eternidade de justiça, Senhor, está em Tuas mãos, Pai, meu Deus, obrigado porque, Senhor, não vivemos, Senhor, do que vemos, desde o que cremos, Pai, todos os dias, obrigado porque o Senhor corrige, adverte, Senhor, ah, Senhor, como um pai a um filho, diz Tua palavra, Senhor, o Senhor é aquele que cuida dos Seus filhos, Pai, porque não somos bastantes, nós temos um pai que nos corrige, que nos aperfeiçoa, Senhor, que nos fortalece, como diz Tua palavra, Senhor, em Hebreus 12, Pai, que não somos bastantes, Senhor, que temos um pai, porque toda disciplina com efeito não é motivo de alegria, Senhor, mas vai produzir um fruto pacífico de justiça, Senhor, por isso, Senhor, obrigado porque o Senhor nos faz, Senhor, andar em triunfo, Pai, faz colocar os nossos pés firmes na rocha, Senhor, nossos pés trôpedos, as nossas mãos vacilantes, Pai, ó, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos mesmo, Senhor, meu Deus, nada do que é divisível vai permanecer, Senhor, toda divisão, Senhor, meu Deus, nós não multiplicamos a divisão, Senhor, mas nós queremos, meu Deus, multiplicar, Senhor, a unidade do corpo, meu Deus, por isso, meu Deus, queremos entregar um testemunho todos os dias, Pai, meu Deus, refazendo-nos em Ti, Senhor, restaurando-nos a nossa sorte em Ti, Pai, por isso, nos restabelece, nos fortalece, nos solidifica, meu Deus, nos lava mesmo, purifica com esse fogo consumidor, queima mesmo os nossos lábios, purifica ser os nossos olhos, a nossa boca, a nossa mente, o nosso coração, meu Deus, que o Senhor tem nos dado os Seus tesouros, Pai, tão excelentes, tão valiosos, meu Deus, dentro de nós, Pai, nos ajuda a reter inabalavelmente a palavra que cremos, que vivemos, Senhor, te servir com santo temor, meu Deus, sendo agradáveis a Ti, Senhor, não por nossas obras e nenhum mérito, mas porque Tu és fiel, porque a Tua graça nos basta, porque o Teu poder é maior que a nossa vida, Pai, por isso, obrigado por mais este dia, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Confiando em nosso Deus, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, Na batalha permaneceremos em fé Se exércitos seguirem contra nós Nós seremos abarrados Quando vier a intensa escuridão Não temer ao nosso coração A esperança nasce como a luz Deus é por nós, Ele é o vencedor Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Nós seremos abalados Não seremos abalados Confiando em nosso Deus E seu eterno amor Nós seremos abalados Não seremos abalados Nós seremos abalados Oh, 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 oh Oh, 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 oh Seus inimigos cairão Nosso Deus é mais forte Tudo Ele pode Mas alto nome não há Jesus é grandioso Tudo Ele pode Seus inimigos cairão Nosso Deus é mais fortes Tudo Ele pode Mas alto nome não há Mas alto nome não há Jesus é grandioso Tudo Ele pode Confiando em nosso Deus E em seu eterno amor Nós seremos abalados Nós seremos abalados Confiando em nosso Deus Deus E em seu eterno amor Nós seremos abalados 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 Glória a Jesus Os reinos se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Os reinos se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, riquidade Bondade, fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Sim, Senhor, nós te adoramos Os reinos se abalam Os reinos se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem Oh, as mãos se levantam Oh, as mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, justiça, justiça Justiça e equidade Bondade, fidelidade A tua igreja te adora 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 Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Firmado em misericórdia Justiça e equidade Bondade, fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora A tua igreja te adora Senhor Aleluia, Jesus, nós te adoramos, Senhor Nós te adoramos, Senhor Oh Rei de nossas vidas Nós te adoramos, Senhor Nós te adoramos, Senhor Oh Rei de nossas vidas Por isso Recebendo nós Um reino inabalável Um reino inabalável Um reino inabalável Retenhamos graça Pela qual servamos A Deus de modo agradável A Deus de modo agradável Com reverência E santo temor Porque o nosso Deus É fogo consumidor Com reverência E santo temor Porque o nosso Deus É fogo consumidor Com reverência E santo temor Porque o nosso Deus É fogo consumidor Com reverência Com reverência Com reverência